Quem deseja ser estudante à distância precisa se organizar para tirar o melhor proveito do curso. Para que esse caminho seja mais tranquilo e você obtenha sua certificação sem sofrimento, deixamos as seguintes dicas. 1. Seja proativo. Mesmo o curso tendo tutoria, não espere receber uma mensagem do tutor para só então estudar ou realizar alguma tarefa do curso à distância. Se tiver dúvidas, procure outros materiais que possam ajudá-lo e use seus achados para enriquecer o debate em fóruns de discussão, em vez de apenas postar sua dúvida. Quanto mais proativo você for, mais fácil será chegar ao final do curso.